Oi, boa tarde. Café da manhã com o ministro da Justiça e almoço com o da Economia. A agenda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi disputada hoje. Com o Moro, ele tratou do pacote anticrime, com Guedes, da reforma da Previdência. E falando em reforma da Previdência, enquanto ela não anda, o dólar dispara. Hoje bateu a casa dos R$ 4,00. A cotação agora é de R$ 3,95. Definidos os horários das semifinais do Paulistão. Torcidas ao viver de tricolor, sábado vai ter o duelo entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, às seis da tarde. E o Timão vai pegar o Santos, no domingo, na Arena Corinthians, às quatro. Os jogos de volta estão marcados para os dias 7 e 8 de abril. Quer saber sobre os preços dos ingressos e outras informações sobre os jogos? Acesse o r7.com.